Está na hora de realizar o seu sonho! Processo seletivo UNITA 2019.2 30 cursos de graduação presencial, acesso ao FIES, exceto para o curso de Medicina 4 formas de ingresso, vestibular, nota do Enem, transferidos e graduados Inscreva-se em unita.edu.br e venha para o maior centro universitário do interior do estado UNITA, grande, do tamanho dos seus sonhos INSCREVA-SE